Como vocês estão, pessoal? Estamos começando esse vlog E bom, a semana começou Da seguinte maneira Hoje eu tô indo pra Juiz de Fora à noite Eu preciso gravar dois vídeos de Dia dos Pais Com meu padrasto, então eu vou fazer Um bate-volta super rápido Eu vou hoje à noite, segunda no caso E volto na quinta-feira Na verdade eu saio lá de Juiz de Fora Quarta-feira à noite E chego aqui na quinta-feira de manhã Então é só pra gravar mesmo, rapidinho Vai ser super fácil E é isso, né? Começamos a semana Começamos daquele jeito, já já tô no meu quarto Café, agora querendo ou não Já sou uma e meia da tarde E ansioso do jeito que eu sou, já já eu preciso Começar a me arrumar pra ir, né? Pra Juiz de Fora Bom, vou gravar os dois vídeos que eu tinha falado ali pra vocês Mas deixa eu ir lá Bom, vou gravar os dois vídeos que eu tinha falado ali pra vocês Bom, vou gravar os dois vídeos que eu tinha falado ali pra vocês Bom, vou gravar os dois vídeos que eu tinha falado ali pra vocês Bom, vou gravar os dois vídeos que eu tinha falado ali pra vocês Bom dia, turma Tô tentando lembrar de gravar vlog aqui Gente, tudo que eu não dormi no ônibus ontem Eu dormi essa noite, tá? Eu tava precisando, eu tava muito cansado Por causa do ônibus de colocar aqui, porque a luz é melhor Eu não sei porquê Porque eu tava com muito frio Mas também, não sei, tava desconfortável, sabe? Normalmente eu sempre pego ônibus de leito Mas como eu peguei de última hora, só tinha semi-leito Porém, tava com muita vibe de executivo, assim Então tava muito pequeno tudo E aí, pelo amor de Deus Eu preciso do meu conforto Mas hoje eu tive uma ótima noite de sono Dormi oito horas e meia Que pra mim é bastante Então eu tô sempre sempre recuperado Daí eu acordei agora há pouco, tomei meu banho Já já eu tenho só que finalizar De fazer publicidade com o meu padrasto E aí eu vou encontrar minha avó Vai eu, minha avó e minha mãe A gente vai almoçar alguma coisa e tudo mais Vou lá buscar ela E vai acompanhando o meu dia, então, tá bom? E eu vou levar vocês Porque depois que eu acabar de finalizar essas publicidades Eu tô mais livre E eu vou focar no vlog Tô pensando aonde que eu posso ir com elas E aí hoje à noite mesmo eu já volto pro São Paulo Amanhã eu já tenho coisa pra fazer lá E assim, a vida tá acontecendo Eu tinha um comentário com vocês, né Que minha vida normalmente é muito mais de boa Mas não é mais Esse ano tá bem Eu tô tendo que me movimentar aqui Pra mudar a minha rotina Tô tendo que todo dia fazer coisa E agora esse é o novo normal E tá bom, tá lindo também Enfim, deixa eu tomar meu café E é isso E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí turminha Cheguei em São Paulo Nem falei com vocês Mas a viagem foi mais de boa Eu ainda estou muito cansado Muito morto Hoje eu tenho 3 eventos para ir ainda Mas é isso né vida Voltei Agora estou assistindo o jogo do Brasil Que eu tenho edito aqui Cara na hora que eu liguei a TV O Brasil fez gol Achei incrível Então dei sorte para ir para o Brasil Quase foi outro Mas é gente Estou editando aqui E já já tem que começar a me arrumar Para a gente ir A gente vai no Casa Cor Depois a gente vai na P.A. E depois a gente vai Em outro evento de tênis eu acho Vamos ver se a gente vai nos 3 né Com certeza vocês sabem que a gente deve ir em algum Mas não vou falar alto Para a Manana me escutar e Entrar na minha vibe Nossa hoje o dia está perfeito Está muito bom Eu amo esse friozinho Está frio e chuva E aí hoje eu estou livre para arrumar a casa Eu tenho que arrumar esse guarda roupa Porque tem uma parte ali do guarda roupa Que é pura bagunça E aí eu queria transformar ele Em um canto para colocar mais roupa né Estou precisando E aí bom Ontem voltei a correr Estou muito feliz com isso Não senti dor E eu já sinto que a minha rotina muda completamente Minha cabeça fica outra Eu amo correr por causa disso E aí hoje eu já fui para a academia Voltei E agora Já almocei também E agora eu vou fazer isso E ontem a gente terminou inclusive A terceira temporada de Leper Que eu fiquei apaixonado Sério Muita gente eu vi que não curtiu muito Achou a temporada meio parada Ou algo do tipo Mas eu achei ela importante Eu acho que Abriu muitos leques para próximas temporadas Porque eu acho que antes a história Girava muito em torno do Carmen E da família dele ali Mas eu sinto que essa série pode ser muito mais Tipo a vida de cada personagem E eu acho que eles quiseram trazer justamente Isso para essa temporada Por isso que eu senti que eles focaram Na vida de cada personagem Cada episódio foi sobre alguém Meio que isso basicamente Então eu achei muito bom Muito legal mesmo Tô preparadíssimo para a quarta Pena que vem só ano que vem Mas esses detalhes da fotografia Me pegam muito Eles têm uma pegada muito diferente Assim É muito experimental Vamos dizer sabe E eu sinto que eles Sabem fazer A coisa acontecer Mas bom Hoje eu tô mais de boa Graças a Deus Que eu tava em umas semanas Complicadas aí Mas eu entreguei Adiantei muita coisa Que eu tinha que fazer E hoje eu tô mais livre Enfim gente Deixa eu arrumar aqui o quarto E aí a gente vai trocar uma ideia No passado dia Tudo bem E aí 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 Meu Deus, gente, alergia que dá mexer com essas coisas, vocês não tem noção. Mas finalmente, consegui organizar. A gente se desfez de muita coisa pra doação. Essa parte aqui que eu mostrei pra vocês, onde estão as calças, era uma bagunça que vocês não tem ideia. Nossa, quando eu fico alérgico, eu fico até meio lelé da cuca, sabe? Mas bom, eu consegui organizar ali, porque eu já tava achando que essa parte aqui das jaquetas ia cair. A madeira já tava pela misericórdia, agora ela tá pedindo até agradecendo. E aí essa parte daqui, coloquei minhas outras jaquetas. Porque tem muita coisa de prova de corrida que eu não quero me desfazer, sabe? Quero guardar, pra ter uma lembrança. E aí a gente deixa ali, né? Às vezes a gente usa. E eu tenho uns casacos ali, que cara, precisa ter frio, né? Pra fazer. Só que eu paguei tão barato, que eu não quero desfazer, quero tentar ainda usar eles. Esse quarto aqui tava pedindo arrego, pedindo pra ser arrumado. Não ia por nada nesse mundo. Agora eu tô... Enquanto eu tô arrumando aqui, eu deixei rolando o KZTV, né? A prova de bike. Gente, bizarro, como que tão roubando, né? Eu tô achando roubo, porque tipo, o Brasil tá mandando super bem algumas provas e não ganha ouro, véi. Que ódio, mas em algum momento vai. E aí 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 Eu já decidi fazer um vídeo diferente. Como vocês perceberam aí, muito provavelmente passaram-se uns dois dias das últimas vezes que eu gravei. E aí assim, gente, essa semana foi bem mais de boa do que as outras semanas que a gente tava tendo aqui em casa. Decidi tirar uns diazinhos sabáticos assim, sabe? Tava precisando, sem gravar nada, sem falar com ninguém. A gente conversa com muita gente, né? Fica com muita gente. Às vezes isso é meio cansativo assim, sabe? Sem vocês, mas eu tenho uma energia social super baixa. E aí eu fico sem o que falar com vocês, sinceramente. E aí eu decidi fazer tipo essa pausazinha, com as ideias no lugar, fica tranquilo. E aí eu tirei a semana pra dar aquela famosa arrumada na casa. E aí agora o que eu tô fazendo é dando uma organizada também nas minhas plantas, tadinhas. Elas estavam precisando, não tava muito bom. Elas estavam assim numa situação que não tava dando mais. E como eu me comprometi a realmente cuidar das plantas, Eu decidi então, né? Começar trocando a terra delas. Comprei essa daqui, da Yes We Grow. Ela é bem boa, já usei ela em outras plantas e eu gostei bastante. Tempos atrás eu experimentei ela e eu gostei muito. Ela é meio diferente assim, ela já vem muito bem preparada. Mas, gente, só pra vocês terem noção. Olha como tava a raiz dessa, tadinha. Nem tinha mais raiz direito. Queria atualizar vocês dessa semana. Aproveitar esse tempo nosso aqui, né? O que rolou é, vamos pro Japão. Decidimos, semana passada, essa viagem. A gente vai viajar com o Bruno, a Lu e o Emerson. São amigos super queridos, são pessoas próximas assim a gente. E que vai super combinar com a nossa vibe de viagem. E aí a gente vai em setembro, mês que vem. E a gente fica 15 dias no Japão. E é engraçado, a minha segunda, essa vai ser minha segunda viagem internacional, né? A primeira vez que eu fui foi em 2021 pra Madrid. E aí uma segunda viagem internacional indo pro Japão. É uma coisa como eu imaginaria na minha vida. Nós, pessoas que nasceram sem tanto acesso assim na vida, acaba desacreditando muitas vezes do que a gente é capaz, né? É uma parada que muitas vezes a gente nem gosta de falar sobre. Por exemplo, eu no início, no relacionamento com a Manuela, eu mal gostava de falar sobre viagem. Porque pra mim era uma coisa tão impossível de acontecer, eu conseguir sair do país num dia, que eu ficava tipo, ah Manuela, pra que que eu vou ficar falando sobre isso se eu não vou tão cedo viajar, sabe? Eu não sei, eu tinha muito isso em mim. Então a gente nem conversava a respeito de viagens assim, porque pra mim não era um assunto muito confortável. Porque era muito impossível. E hoje, depois de alguns anos, pensando muito e... Ah, realmente conseguindo conquistar coisas da minha vida, falar em ir pro Japão já com a passagem comprada é um sentimento muito engraçado e muito único. Então assim, é uma conquista que eu tô extremamente feliz de conseguir, sabe? Um dos meus maiores sonhos não é a questão de ir pro Japão, mas é realmente viajar muito. E finalmente eu acho que eu vou conseguir colocar isso em prática na minha vida. Porque quando a gente foi pra Madrid, foi numa situação completamente diferente da nossa vida. A gente tava passando por outras coisas. Era uma coisa meio pós-pandemia. Tipo, foi a experiência mais impressionante da minha vida. Finalmente vai acontecer de novo, tô muito feliz. Muito mesmo. Olha essa como tava. Essa tá enraizada. Mas eu quero trocá-la de pote, colocar num pote maior. Vou ver qual que eu vou colocar. E aí é isso. Eu queria atualizar isso pra vocês. Vamos para o Japão. Obviamente terá vlog no Japão. A gente já tá pensando em tudo que a gente vai pegar lá. Sério, gente. É tipo o lugar dos eletrônicos, né? O lugar onde muita coisa de tecnologia acontece. Então vai ser uma experiência extremamente absurda. E até lá a gente vai segurando um pouco a ansiedade. Porque não adianta também ficar mega ansioso com uma coisa que falta ainda um mês e meio pra acontecer. Mas ao mesmo tempo, sabe? É só um mês e meio. Meu Deus, tô fazendo uma bagunça aqui que vocês não têm ideia. Tem umas plantas que estão muito mal plantadas. Eu não sei se fui eu ou se foi outra pessoa. Mas eu tô chocado. Porque tá tipo tempo que tem até pedaço de tijolo no rolê. Assim, eu não me lembro de ter colocado tijolo em nada. E aí E aí Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Essa daqui eu só limpei ela porque eu não tenho vaso pra colocar ela. Então a gente vai ter que trocar depois. Daí eu tinha a Sajiboy. Eu tenho a Sajiboy aqui. Deve ter uns sete anos, gente. Sem zoeira. Mas ela nunca desenvolveu cem por cento. Porque ela tava num vaso numa terra muito ruim. Só que ela tava com a raiz absurdamente grande. Então Dava pra ver que ela queria desenvolver, mas não tinha espaço. Daí eu coloquei aqui. Essa eu também troquei de vaso. Replantei, né? Na verdade, tipo Troquei a terra Porque a terra tava muito fraca dessas outras. E aí eu comprei aquela especial da Yes We Grow. E troquei. E agora vai. Porque essa daqui é muito maravilhosa. Comigo ninguém pode o nome. Mas nascia folha e morria. Nascia folha e morria. Também tava num solo horrível. Tadinha. A raiz dela tava só pela misericórdia. Essa daqui eu amo. Mas cara, ela tá muito machucadinha. Mas eu acho que agora também ela vai desenvolver. Porque ela não tinha drenagem nenhuma no vaso. E aí ela tava... Já apodrecendo. Essa daqui é parte dela, né? Só coloquei a outra raiz que tava separada. É... Nesse outro vaso. E aqui eu replantei uma outra jiboia. Que ficava num potinho. E olha que engraçado. Essa jiboia aqui é uma muda daquela que não desenvolveu. Porém, na... Na terra dessa daqui era a terra da Yes We Grow. E gente, eu tenho ela... Deve ter uns dois anos por aí. E é surreal o quanto que ela cresceu. Isso tudo é uma planta só, ó. E foi de um cabinho daquela lá. Então essa terra é muito boa. De verdade. E aí eu coloquei aí. Bom, foi isso. Deu certo. Achei muito legal. É... A gente precisa ter esses tempinhos também. Pra gente, sabe? Esse tempinho aqui pra mim é super gostoso. Você pegar, cuidar das suas plantas. Não pensa em nada, sabe? Fica você e sua mente assim. É muito gostoso. Eu preciso fazer mais isso. Senão a gente fica doido. Mas é. Fiquei feliz. Tá aqui agora minhas filhas. Depois vou colocar tudo lá dentro de novo. Eu tenho que comprar uns vasos, inclusive. Eu não tô gostando de nenhum 100%, sabe? Uma coisa que eu vou fazer agora É comprar uma outra mangueira. Porque aquela mangueira que tá ali fora Ela é muito dura, muito grossa. E aí ela é muito ruim de manusear assim. Porque tipo, ela é grande. Deve ter uns 5 metros. E... E dura. Então você não consegue ter uma... Nada que não é maleável, sabe? Temos no Mercado Livre. Eu vou mostrar ali pra vocês. Elas são super maleáveis assim. Você consegue pegar. E a água que meio que estica ela, sabe? E eu vou comprar pelo menos umas duas. Que aqui em casa tem meio que dois jardins, né? O outro jardim não tem nada direito. Tem só umas plantas feias assim. Então a gente inclusive quer depois tentar arrumar aquela parte do jardim. Mas fica do outro lado. E é mais... De qualquer maneira tem que regar o pouco que tem. Então eu vou comprar duas. Ó, essas aqui são as mangueiras que eu comentei com vocês. 15 metros. Eu amei. E tá no preço bom. Pra 15 metros, ó. 46 reais. Chega amanhã. Acho que eu vou pedir uma dessa. Vamos ver se vai ser bom mesmo. Sextou, né pessoal? Agora eu vou editar o vlogzinho. Ele não vai ficar muito grande. Mas é o que eu tive pra dar pra vocês essa semana. Tô pensando na próxima gravar com outro câmera pra fazer um teste. Vou agora focar aqui em editar. Vou encerrar esse vlog por aqui e vejo vocês na semana que vem.